Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da ADF, que é a Alliance Defending Freedom, uma associação americana que existe há muito tempo, é a maior organização americana que busca a defesa da liberdade, da liberdade de expressão, que tem várias vitórias na Suprema Corte lá dos Estados Unidos, muito bacana, um grupo muito grande, e que divulgou agora um abaixo-assinado e uma carta assinada por um monte de gente contra a censura do X no Brasil. Não é a única pessoa que está se falando contra isso. O Comitê Judiciário da Câmara Americana também está reclamando da censura do X aqui no Brasil, bem como a Fienge também entrou com a Micuscuri, com essa questão da suspensão do X no Brasil. Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos pedem a volta do X no Brasil também. Ou seja, um monte de associações estão pedindo que o Alexandre de Moraes volte atrás com sua ordem de censura. Isso vai acontecer? Eu acho que antes das eleições não, tá? Eu acho que o Alexandre de Moraes vai esperar passar as eleições para depois voltar atrás com o X. Ele espera que o X estando fora do ar, que isso afete de alguma forma as eleições, que as eleições não sejam tão polarizadas e coisa e tal, aquele tipo de besteira que esse pessoal da esquerda acredita, né? Vamos dar uma olhada nesse caso aqui e ver quais são as pressões. O que isso pode resultar no final das contas contra o Alexandre de Moraes aí no mundo todo, né? Essa notícia foi sugerida por Scooby-Doo, Cadê Você, Todos os Poderes do Mundo, Num Coelhinho e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a ADF International é uma associação de defesa da liberdade no mundo todo, muito forte lá nos Estados Unidos, né? Defendem a liberdade de expressão em vários lugares do mundo e, particularmente, estão, nesse momento, elegeram essa ordem do Alexandre de Moraes contra o X como um de seus alvos. Porque é aquilo que eu falei pra vocês, né? O Elon Musk queria mesmo isso, ele queria usar o Brasil como um exemplo negativo. E, particularmente, o caso brasileiro é muito bom pra isso porque é um caso absurdo, completamente sem sentido, em que não há, nesse momento, absolutamente nenhuma ameaça institucional ao Brasil, não há nenhum motivo pra esse tipo de questionamento como fez o Alexandre de Moraes. E, no entanto, o Alexandre de Moraes deu a ordem perseguindo o X de forma absurda, né? Então, tá aqui, ó, a notícia saiu em várias reportagens no mundo todo, tá? Não foi só aqui no Brasil. O Daily Wire News colocou aqui, também, essa carta condenando a censura do X no Brasil. E a carta é essa daqui, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira participar, se assinar também essa carta, né? Então, eu vou assinar aqui, pronto, feita a assinatura aqui, vamos dar uma lida na carta, o que eles falam aqui, né? E, basicamente, eles estão dizendo aqui que é uma carta aberta sobre a liberdade de expressão no Brasil. Tem em português aqui, ó, se você preferir, né? E ele fala, justamente, que nós, abaixo-assinados, condenamos o recente ataque à liberdade de expressão no Brasil, testemunhamos ameaças crescentes a esse direito fundamental em todo o mundo no último ano, o fechamento da rede social X, antigo Twitter, no Brasil, ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, representa uma escalada perigosa nessa tendência, né? Ele ordenou, também, a multa de 9 mil dólares pra quem acessar o X por VPN e coisa e tal, sendo que a própria Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de censura. Ou seja, ele fala aqui que a liberdade de expressão não é negociável nem é um privilégio, é a pedra angular de toda a sociedade democrática, no que eu concordo plenamente. É o que eu falo sempre pra você. O que que diferencia uma ditadura de uma democracia? Não é o nome. Até está cheio de ditadura por aí com o nome de democracia, República Popular Democrática da Coreia do Norte. Se chamar de democracia é fácil. Democracia é aquele lugar em que você pode criticar abertamente todas as pessoas do governo têm nenhuma consequência. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não está mais numa democracia. O Alexandre de Moraes e mais algumas figuras lá do Supremo Tribunal Federal estão acima de críticas. Se você criticar, você está fazendo um atentado à democracia no Brasil, né? O que é um absurdo completo. Ok, a gente ainda não está no nível da Coreia do Norte, é verdade, mas depois que você começa nesse caminho, como eu já expliquei pra vocês, a tendência é só piorar. Porque o ditador, ele considera qualquer tipo de crítica como um ataque, censura aquilo e aquilo vai só aumentando, né? As críticas aumentam. Então, entendem-se de novo como um ataque, aumenta-se a censura. A tendência é a gente acabar com um regime como a Coreia do Norte ou como a China, né? Dá pra ver aqui o número de assinantes dessa carta. Começa aqui com o David Agape, jornalista brasileiro. E tem várias outras pessoas aqui, um monte de gente importante aqui. Alguns brasileiros, outras pessoas do mundo inteiro, justamente o pessoal preocupado com a liberdade de expressão, com a possibilidade dessa ideia, né? Dessa besteira que foi feita com o X aqui no Brasil se propagar pra outros lugares. Eu vou fazer um outro vídeo justamente sobre essas tentativas, tá? Não é só o Brasil que quer acabar com a liberdade de expressão, quer acabar com as redes sociais. Outros países estão querendo também. Não vão conseguir, tá? E justamente essa medida do Elon Musk era justamente pra mostrar pra esses países o quão absurdo é esse tipo de coisa. O quão você só piora a situação do país sem nada, né? E esse pessoal vai encaminhar essa carta para o Comitê Internacional de Direitos Humanos na ONU, né? Para justamente medidas contra o Brasil e contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, é algo que pode sim ter consequências, né? Também, a Fienge vai se colocar como amicus curi nas ações que questionam a suspensão do X no STF. Por que isso? Porque está havendo uma grande quantidade de prejuízos para as empresas no Brasil por conta da suspensão do X, né? Desde questões de propaganda e coisa e tal, e discussão e medição de mercado e coisa e tal, que muita coisa era feita através do X, até a própria divulgação de tretas no X. Isso faz diferença. Por exemplo, eu fiz um vídeo ontem falando sobre como que a novela da Globo foi mal, né? A novela da Globo que estreou agora estreou mal pra caramba, com pouca audiência pra caramba. E muita gente está dizendo que essa pouca audiência pode ser justamente devido à suspensão do X. O pessoal da Fazenda e do Big Brother Brasil estão apavorados com a possibilidade da suspensão do X levar muito tempo. Por quê? Como eu disse pra vocês, o X é a rede em que começam as tretas, começam as discussões. Dali, as discussões vão pra outras redes sociais. Sem o X, essas tretas não acontecem, não começam. O Instagram tem um outro modelo, é diferente, não é um modelo confrontacional. Não tem tanta treta quanto no X, né? Então, ou seja, no final das contas, isso acaba perdendo audiência pra essas coisas, né? As pessoas não têm a informação. Hoje em dia, o X é o ponto focal que todo mundo vai e dali vai pras outras redes, pros outros canais, né? Como a gente falou também, o presidente do subcomitê de direitos humanos da Câmara dos Estados Unidos disse que o Brasil deve reverter em curto prazo, isso daí o que ele chamou de crise da liberdade de expressão no Brasil, né? Ele criticou Alexandre de Moraes e coisa e tal e ameaçou outras medidas lá americanas contra o Brasil, né? Vamos ver onde é que vai dar isso daqui. Eu já falei pra vocês, eu não acredito que só a Câmara dos Deputados americana tenha força pra impor sanções ou Alexandre de Moraes, ou alguma coisa mais severa, mas na hipótese do Trump ganhar a eleição esse ano, existe sim a chance dessa coisa, desse caldo, engrossar muito pro Alexandre de Moraes. Por isso que eu acho que o Alexandre de Moraes vai reverter essa suspensão do X após as eleições. Vamos ver isso daqui. Olha só o que tá acontecendo aqui. Primeiro, o Alexandre de Moraes tá preocupado. Deputados que assinaram impeachment do Alexandre de Moraes estão na mira do ministro, diz a Malu Gaspar. Isso aqui é evidentemente uma ameaça que o Alexandre de Moraes tá fazendo aos deputados, né? Evidentemente que isso aqui é uma ameaça. Já falei pra vocês, esse negócio de jornalista da TV aberta, dos jornais abertos no Brasil, eles já viraram um departamento de comunicação da ditadura, né? Então eles só falam aquilo que o pessoal quer que eles falem, né? No que eles dizem que deputados que assinam impeachment estão na mira do ministro, né? Tá ameaçando o pessoal, significa que ele tá preocupado. Bom sinal que ele tá preocupado, né? A gente sabe que já tem 36 a favor, 29 indefinidos e 16 contra, né? 36 a favor, faltando mais 5, você chega a 41. Como eu falei pra vocês, pode ser até menos do que isso, tá? Porque a verdade é a seguinte, se os indefinidos nem forem votar, já é suficiente pra condenar o Alexandre de Moraes. Porque lembra, a aceitação do caso, né? Da petição do pedido de impeachment e o oferecimento da denúncia é por maioria simples. Maioria simples é metade mais um. Se tiverem todos os senadores, seriam 41 senadores. Mas se tiver menos senadores, é os senadores presentes. Então se, por exemplo, os indefinidos ninguém aparecer pra votar, 36 a 16 já é suficiente pra iniciar o processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. E aí, nessa situação, ele é suspenso das funções dele, tá? Quando você começa o processo de impeachment, no que é aceita a denúncia, ele é suspenso das funções e aí depois tem a votação final. A votação final é mais difícil, porque tem que ter dois terços dos votos dos senadores. Mas só pra decisão final que faz o impeachment ou não. Essa decisão final é 180 dias depois disso daí. E aí que eu falo pra vocês, né? Pode ser que até lá a gente consiga isso. No momento que tem a suspensão do cara, já é uma vantagem, já começa a ter todo o mecanismo lá em Brasília girar pra indicar o próximo ministro, pra querer preencher a vaga. Então eu diria que tem chance, sim, de impeachment do Alexandre de Moraes. Não é à toa que ele tá preocupado, né? Ele tá colocando aqui que o impeachment tá na mira e coisa e tal, que ele tá visando os deputados que são a favor e coisa e tal. Por quê? Porque ele tá preocupado realmente. Ele sabe que tem mesmo chance de sofrer o impeachment e de ser afastado. E também já tem a dica aqui do Robson Bonin, de novo, ele pessoal dando dica, que o julgamento sobre a decisão de Moraes contra o X vai demorar no STF. O relator das duas ações, o Nunes Marques, só deve levar a discussão ao plenário depois das eleições de outubro. O que eu tô imaginando aqui? Ele pediu cinco dias para... Deu cinco dias pro pessoal responder, mas teve negociação lá no STF. O pessoal deve ter chamado ele. Não, vamos negociar. Sempre tem negociação e o que deve ter acertado é vamos esperar as eleições de outubro. Passou as eleições de outubro, o Alexandre de Moraes vai voltar atrás ou então vai ser colocado em votação no plenário, o pessoal vai derrubar a decisão. O Alexandre de Moraes vai ter deixado claro que tirou o X durante a eleição porque, na visão dele, ele queria ajudar o Lula. Ele acha que tirando o X está ajudando o Lula na eleição. Não vai, tá? É o que eu falo pra vocês. O pessoal tem essa ideia maluca de que calando redes sociais vai mudar alguma coisa no pensamento político das pessoas e a verdade é que não. Não vai mudar, né? Enfim, é isso daí. Alexandre de Moraes cada vez mais assustado, cada vez mais preocupado. Se preparem. O cara tá acuado. Pode ser que ele comece a ser mais violento ainda daqui pra frente, hein? Tem que tomar cuidado com isso. Não porque ele é muito macho, ou porque não sei lá o quê, mas simplesmente porque ele tá se vendo acuado. Ele tá vendo que não tem outra alternativa. vai jogar o nome do STF mais na lama ainda. Não duvidem disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí